Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa especialmente para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. Nessa edição você vai ver. 45ª Expo Inter é lançada com otimismo e expectativa de grande público. Mês de agosto, época de realizar a poda da videira. Vamos ver dicas de como fazer. Sabores do Vale, agroindústria de Frederico Westphalen investe no turismo rural. Em Santo Cristo, no noroeste do estado, foi realizado o Dia Estadual do Porco. Em Serafina Correia, alunos da APAI participam de uma oficina em uma ação que também marcou o mês da pizza e o mês de aniversário do município. E na receita da semana, vamos aprender a fazer sagu de bergamota. Na semana passada, nós vimos dicas sobre a poda do pessegueiro. Hoje, nós vamos novamente ao arroio do tigre para ver dicas sobre a poda da videira com a repórter Karina Venzo Cavalheiro. Confira. A poda dos parreirais tem início agora no mês de agosto. E para aprender um pouco sobre a poda dos parreirais, nós vamos lá para a propriedade do seu Elton para conhecer um pouco mais sobre essa prática. A prática é importante para renovar a brotação, equilibrar as partes reprodutiva e vegetativa da planta e resultar em frutos de melhor qualidade. A partir do mês de agosto é o período ideal para iniciarmos a poda em parreiras. A gente observa nas plantas que estão em dormência, sem folhas, neste período de inverno, que elas vão começar a aumentar o volume, o tamanho das gemas, onde vai sair a brotação nova para a próxima safra. Isso ocorre normalmente na segunda quinzena de agosto. Para realizarmos a poda, a gente utiliza os utensílios básicos como a tesoura e o serrote, sempre lembrando da desinfecção da tesoura, que é muito importante para evitar a transição, transmissão de doenças entre as plantas que irão ser podadas. A realização da poda é muito importante porque a gente vai estar evitando uma alternância de produção de um ano para outro, possibilitando que nós tenhamos uma produção constante, semelhante todos os anos, evitando com que a planta alongue muito os ramos e produza madeira, o que a gente não quer. Precisamos que ela tenha uma brotação para a produção deste ano e uma brotação nova para a produção do próximo ano também. O esporão são partes da planta, galhos, com uma ou no máximo duas gemas. As varas são galhos maiores, com até 5 a 6 gemas e a variedade da planta que vai me indicar qual o tipo de poda que eu faço. Se eu faço uma poda com mais esporão ou uma poda com mais vara. Por exemplo, a bordô é uma variedade muito vigorosa, então eu posso realizar uma poda praticamente apenas deixando esporões, que ela vai responder muito bem e vai dar uma ótima produção. A niagra branca, por exemplo, é uma variedade que a produção tende a ser maior nas varas, então eu preciso deixar um número maior de varas para que eu tenha uma boa produção. Mas como muitas vezes a gente não sabe qual a variedade que estamos podando, a gente sempre recomenda a utilização da poda mista, que ela vai ser feita deixando uma vara e dois esporão nessa proporção. O vigor da planta, a estrutura da planta, que vai me dizer quantas varas e quantos esporões eu devo deixar. Plantas vigorosas, fortes, eu posso aumentar o número de gemas produtoras. Fazendo uma poda mais leve. Em plantas menos vigorosas, mais fracas, eu posso deixar uma quantidade, um pouquinho, fazer uma poda mais forte e deixar uma quantidade menor de gema, porque a estrutura da planta não possibilita uma produção muito grande neste momento. Outro fator importante da poda é a utilização de cortes em diagonal, para não ocorrer o acúmulo de água, o mais próximo possível da estrutura da planta, para evitar a entrada de patógenos, de doenças, principalmente doenças fúngicas, que vão estar entrando nesse corte que a gente fez. Sempre que possível, fazer a proteção desse corte com uma tinta, uma tinta acrílica, para proteger isso, ou a utilização da cauda bordalesa. Bom pessoal, para a gente identificar a estrutura da planta, o que nós precisamos observar? Que ela seja conduzida do solo até a altura do arame, sem nenhum tipo de brotação ou ramo na estrutura do tronco. E a gente vai ter que definir duas estruturas principais, que vão ser os meus ramos onde vai sair a brotação. Então este galho aqui, ele está bem posicionado no arame, a gente define como estrutura principal que vai para a direita, e o outro que vem para a esquerda. Então a minha estrutura principal é essa, eu vou tirar este galho aqui e deixar com um esporão. Aqui, se nós olharmos, nós não temos varas com tamanho forte e vigoroso. Então eu vou deixar esta aqui um pouquinho maior, ela tem quatro gemas, o ideal é de cinco a seis, e as demais esporões. que a gente corta o mais próximo possível. Nesse primeiro ano, a gente vai fazer ela ficar mais curta, que a partir do momento de uma produção de uma vara nova aqui, depois eu inclino ela novamente para ela seguir com o meu cordão, ou com o meu ramo principal. Então a gente vai fazer uma retirada aqui, desse excesso de madeira, e a partir da formação de uma nova vara aqui, eu vou conduzir ela mais um pedaço no próximo ano, até ela chegar próxima do ramo que vem da planta subsequente. Neste galho aqui, a gente tem a formação de duas varas. Lembrando que é uma poda mista, então nós vamos encurtar, vamos deixar uma vara, e aqui embaixo, esses porões, fazendo a limpeza. Temos dois ramos parecidos, qual que é o meu principal? Acredito que o melhor, é o que está mais reto possível, deixar ele direcionado aqui. Então aqui, nós podemos, sempre lembrando que o ideal, é atar a vara no ângulo de 90 graus. Claro que dentro do possível, para não quebrar, que nessa angulação, a circulação de seiva vai ser maior, e nós vamos ter uma produção mais forte, uma circulação de seiva maior nesses ramos, e uma produção mais efetiva. Mas, esse galho, para ele poder ser atado, ele vai precisar ser maior, que cinco a seis gemas. Aí eu vou fazer o processo, de cegar algumas gemas, para evitar, com que ele brote na ponta. E a tendência do ramo, é uma brotação apical. Eu fazendo esse cegamento, tirando essas gemas, ele vai ter uma brotação, nas demais todas. Para definirmos, o ramo principal, a gente observa, o que está melhor posicionado, retirando o outro. fazendo a retirada. Um ramo que se alongou demais, então também não é interessante. Vamos deixar apenas um esporão. Então, ficou mais ou menos, uma proporção de três esporões, para cada var, cinco varas, quinze esporões. Esse seria o ideal, de uma poda mista. Quando a gente começou, plantava fumo, daí resolvemos, daí diversificando, é uma coisa, que eu gosto de fazer. eu tenho a francesa preta, que é a principal, e daí um pouco da rosé, um pouco da branca, e um pouco da bordô. Eu vendo, a maioria das uvas, eu vendo tudo em casa, tudo aqui. Aí eu boto no face, o pessoal vem aqui, tem mais ou menos, uma freguesia, daí eles vêm e buscam aqui. Daí o que sobrar, depois eu faço vinho. A saca de 50 quilos de arroz, foi comercializada esta semana, a R$ 76,10, com redução de 0,11%. A saca de 60 quilos de feijão, foi vendida a R$ 245,00, com aumento de 2,74%. Já o milho, saca de 60 quilos, a R$ 83,41, com aumento de 2,58%. A saca de 60 quilos de soja, foi vendida a R$ 174,16, com queda de 0,68%. O sorgo granífero, saco de 60 quilos, foi comercializado a R$ 63,00, com redução de 4,55%. O trigo, saca de 60 quilos, a R$ 102,53, com redução de 3,27%. Depois do intervalo, 45ª Expo Inter é lançada com otimismo e expectativa de grande público. Sabores do Vale, agroindústria de Frederico Westphalen, investe na agroindustrialização de produtos da agricultura familiar, aliada ao turismo rural. A gente já volta. O lançamento da 45ª Expo Inter foi marcado pelo otimismo. Após duas edições sem público ou híbrida, a feira volta a ser sem restrição de visitantes. E a expectativa é de um grande público. Confira como foi a cerimônia de lançamento. Esta semana foi lançada oficialmente a 45ª Expo Inter. Autoridades e imprensa estiveram reunidos em Porto Alegre para a cerimônia. No lançamento foram apresentados os detalhes e os diferenciais da feira, que este ano não terá restrições para a entrada dos visitantes. Será uma Expo Inter maravilhosa sob o ponto de vista do reencontro da sociedade. Será a forma com que o meio urbano e o meio rural voltarão a se confraternizar presencialmente. Além da pauta técnica de sustentabilidade, e aí nisso a Emater entra em cheio, como extensionista, como um trabalho técnico de chegada aos 497 municípios. E a Emater intensifica os preparativos para a Expo Inter 2022. Quem passar pelo espaço da Emater irá conferir a abordagem da instituição sobre a importância da água como elemento indispensável para a agricultura, apresentando seus cuidados e usos. O espaço vai contemplar basicamente 15 temáticas que buscam representar todo o trabalho que compõe a Extensão Rural Gaúcha. Nós poderíamos destacar a parcela que vai trazer a questão da proteção de fontes dentro desse tema da água, uso e preservação, demonstrando a importância da água para a produção agrícola e o impacto dela na questão da agricultura, bem como outros espaços também tradicionais, já que são colocados dentro do espaço da Emater, como Caminhos do Mel. Também poderíamos destacar a questão das plantas bioativas, os óleos essenciais, o pavilhão da agricultura familiar, onde ele acaba sendo o ponto alto da Expo Inter, onde ali nós digamos que temos o coroamento do trabalho relacionado à agroindustria, agroindustrialização desses produtos, onde percorre um longo caminho até chegar ali e efetivamente chegar ao público consumidor e poder apreciar essa grande diversidade de produtos e alimentos que nós temos disponíveis ali dentro desse espaço. São temáticas que interessam tanto ao público urbano quanto ao rural, né? Exatamente. A Expo Inter, digamos assim, tem essa interface pela localização dela, onde a gente tem o cuidado de trazer assuntos que tenham tanto o viés para o agricultor familiar quanto para esse público urbano. Então, a questão das hortas em pequenos espaços, a produção de vegetais em substrato, trazendo também esse interesse para esse público urbano da região metropolitana do Rio Grande do Sul. Além disso, serão apresentadas técnicas de produção sustentáveis de hortaliças. Esse é um dos espaços da olericultura, dentro do espaço da Emater, então na Expo Inter, onde a gente demonstra principalmente cultivos com sistemas protegidos. Então, nós temos aqui, tanto para o produtor urbano como para o produtor rural, tecnologias ligadas à olericultura com sistemas de proteção. Sempre tem um espaço que todo mundo requer, né? A questão de produção em pequenos espaços, né? Que podem ser feitos lá na sua bancada de apartamento, nos seus cantinhos de casas, né? No pátio das casas. Sempre a gente demonstra alguma tecnologia, algum princípio que deve ser levado em consideração. E os técnicos vão estar aqui nos nove dias da feira, tirando dúvidas também, né? Estaremos aqui com técnicos e parceiros, né? Que são os que nos colaboram aqui com materiais que são necessários, né? Para essa produção. E estaremos aqui recebendo e demonstrando, esperamos que seja um ambiente bonito também, de boa visitação. A 45ª edição de uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina ocorre de 27 de agosto a 4 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Para essa edição do evento, o Pavilhão da Agricultura Familiar, um dos locais mais procurados pelo público, vai contar com a participação de 337 empreendimentos. E foram inscritos 6.378 animais na feira, sendo 5.093 de argola e 1.285 rústicos. A venda de ingressos para visitação será feita de forma online pelo site da Expo Inter e presencial nas bilheterias do parque. Investir na agroindustrialização de produtos da agricultura familiar aliada ao turismo rural. Essa é a receita de sucesso de muitas propriedades rurais no Rio Grande do Sul. A diversificação de atividades na propriedade contribui para a geração de renda e para a melhoria da qualidade de vida das famílias que vivem no campo. Na região norte do estado, em Frederico Westphalen, essa receita foi aposta para uma família que além da sua agroindústria, está investindo no turismo rural. As belezas do meio rural e as delícias produzidas no interior sendo desfrutadas em um ambiente aconchegante e acolhedor. Essa é a proposta da família Bertoletti, que abriu as portas da sua propriedade em Frederico Westphalen para receber turistas e visitantes que poderão apreciar as belas paisagens e degustar deliciosos pratos preparados com produtos da agricultura familiar. A agroindústria Sabores do Vale já é conhecida por seus excelentes produtos como a mandioca processada e as geleias dos mais variados sabores. E agora, também fará parte do turismo rural de Frederico Westphalen agregando mais uma atividade na propriedade rural. Bom, a agroindústria Sabores do Vale iniciou-se em meados de 2015 com a ideia de colocar, sentindo a necessidade de pôr uma agroindústria de mandiocas. Então, a gente foi atrás, junto com a Ematera, desenvolvemos um projeto e, a partir de 2018, a gente começou com mandiocas e geleias, então, na agroindústria. Em 2019, foi a inauguração da Agroindústria Sabores do Vale. A partir disso, a gente implantou morango na propriedade, uvas, e, com o passar do tempo, o pessoal vinha comprar e visitar a propriedade e a gente achou necessidade, então, de pôr algo a mais, fazer algo a mais. E aí, a gente, então, está aí com esse café na propriedade. Hoje, aos domingos, a gente vai servir, então, esse café, um café colonial. O pessoal aí, que irá ter essa experiência, né? Não é só vir, tomar um café, poder colher o morango, colher uma uva e passar aí um momento agradável na propriedade Sabores do Vale. E essa diversificação de atividades, né? Incluindo o turismo, é uma boa oportunidade para vocês. É ótimo, né? A gente vê aí, vem dois anos de pandemia e as pessoas sentiram essa necessidade de sair um pouquinho também da casa, né? E procurar algo novo, né? E a gente está explorando esse espaço aí. Então, oferece café na propriedade Sabores do Vale. A EMATER sempre acompanhou a família Bertoletti, contribuindo no processo de legalização da agroindústria e também está junto neste projeto de turismo rural, orientando e auxiliando a propriedade da família. A propriedade, ela é uma propriedade dentro já de uma rota turística, né? De um lugar bonito. Também surgiu a ideia de fazermos, então, preparar essa propriedade para turismo rural. E aí surgiu a ideia de fazermos, então, um café. Onde não temos só o café. O café é um dos atrativos. Aqui nós vamos ter também passeios de carroça, nós vamos ter pesca e pague, colher morango e pague. As crianças, por exemplo, das famílias vão vir aqui, colher o seu morango, pesar, levar para casa. Nós vamos ter outros atrativos também que estão sendo pensados, como pracinhas, como local para as pessoas virem acampar, entre outros. Mas hoje, iniciamos com o café. Então, esse café, ele vai ficar dentro de um projeto turístico, né? Que também foi pensado pela Secretaria Municipal de Turismo, né? Em parceria com a EMATER. E o que a gente gostaria de destacar também nesse café é os produtos que estão sendo oferecidos, que a sua grande maioria são produtos que a propriedade está produzindo. Então, são feitos com todo o carinho, com todo o amor. Aonde as pessoas vão vir aqui, então, tomar o seu café, desfrutar desse lugar maravilhoso. É um vale muito lindo. Aonde aqui nós temos, então, o barulho dos pássaros, né? Nós temos o sossego do interior. Aqui é um lugar de paz. E quem vier para cá vai desfrutar, então, de um ambiente maravilhoso. O quilo vivo do boi parabéns é um lugar de paz. O quilo vivo do suíno foi vendido a R$ 5,46, sem variação esta semana. Já a vaca parabéns, o quilo vivo, foi vendido a R$ 9,26, com redução de 2,11%. O cordeiro quilo vivo foi vendido a R$ 9,96, com aumento de 1,22%. O quilo vivo do suíno foi vendido a R$ 5,46, sem variação esta semana. E o búfalo, quilo vivo, foi comercializado a R$ 9,24, com redução de 1,39%. E o valor líquido recebido pelos produtores de leite foi de R$ 2,93, com aumento de 0,69%. E veja a seguir, em Santo Cristo, Noroeste do Estado, foi realizado o Dia Estadual do Porco. A gente já volta. O Rio Grande do Sul abriga um dos ambientes campestres mais ricos do planeta, é o bioma pampa. São mais de 2.600 espécies vegetais nativas, além da riqueza animal que habita os campos. Vamos ver o segundo vídeo da série do projeto de restauração de campos nativos da área de proteção ambiental do Ibirapuitã, com eliminação do capim anone e apoio às famílias de pecuaristas da região. Qual a principal característica do bioma pampa? Ele é um bioma quase que exclusivamente campestre. Ele é formado por diferentes tipos de formação de campo. Isso diferencia ele de praticamente todos os outros biomas do Brasil. Esse trabalho de potencializar o campo nativo é uma coisa que não tem fim. Ele não acaba. Porque a gente que é pampa, na maior parte de nós, urbanos, que somos a maioria, mas muitos dos rurais também, nem imaginamos que estamos em um ambiente campesque, porque o ambiente campesque é a vez mais rico do planeta, mais biodiverso do planeta em relação à cobertura vegetal. A gente teve reportado que a agricultura, na forma de grandes monoculturas, de lavouras, ela está sendo o principal agente que está transformando os campos nativos do bioma pampa em áreas degradadas. O melhor manejo econômico possível para ganhar dinheiro produzindo pecuária também é o que melhor preserva. Porque se conseguir trabalhar com altura de pasto, manejando o campo com mais sintonia com os ciclos de crescimento dele, de produtividade de pasto, em relação às diferentes estações do ano, e mesmo quando está seco ou quando está muita chuva, o desafio de sintonizar esse manejo de forma criativa é a forma mais inteligente, vamos dizer assim, de preservar esse ambiente. Porque tu consegue aumentar a diversidade biológica, inclusive de espécies forrageiras de interesse econômico, mas também potencializar todo o sistema, apoiar a fauna, apoiar insetos, animais que a gente quase nem vê no campo, que se beneficiam com um campo mais empastado, vamos dizer assim. É uma das preocupações que todo mundo deveria ter, um pouquinho, melhorar um pouco mais o meio ambiente, onde a gente vive e tal, porque a gente vê muita degradação de terras, matos e tudo isso aí, isso prejudica, olha hoje o anônimo mesmo que é, só que antigamente nós não tínhamos. Eu era um dos que eu ficava, via, estava vendo o que estava acontecendo com o campo e assim, se não fosse o projeto eu não ia ter condições, nem aquela assistência que estão dando e dizendo por que o anônimo, ia ser, ia proliferar, ia tomar conta, como está tomando conta em campos por aí. Mas já que o projeto é para um campo nativo, vamos defender o campo nativo, com certeza. A gente tem algumas alternativas que podem melhorar a conservação e a recuperação dessas áreas. Por exemplo, aqui no projeto Restaurapa, toda a nossa iniciativa em combater o capim anônimo, em implementar técnicas de manejo que sejam sustentáveis para o campo, são formas de conservar as espécies nativas e ao mesmo tempo excluir as espécies exóticas. O grande desafio mesmo, né, em relação até à pergunta anterior, é mudar a forma de manejar o campo. É um capim que a gente, isso aí sim, eu já, antes de ver isso aí, eu já, pelo pouco que a gente conhece do campo e vive o dia a dia, até uma certa altura a gente conseguia. Colocava mais um gado, mais uma ovelha ali, mas tem uma hora que ele começa a emacegar que não tem condições, aí não tem mesmo. No projeto, esses manejos estão todos eles associados, né, dependendo da área, entra diferimento com roçada mecânica até e roçada química, entra rotativo com sobresemiadura, né, com melhoramento de campo nativo e roçada química, depende de caso a caso, né, em função das áreas. Extensionistas da região administrativa da Ematerascar Passo Fundo participaram no dia 16 de agosto de uma qualificação em culturas anuais de verão, milho e soja. A atividade foi realizada na sede da Embrapa Trigo, em Passo Fundo. Durante a manhã, os extensionistas participaram de três palestras. A primeira sobre o manejo integrado de plantas daninhas, com o pesquisador da Embrapa Trigo, Leandro Vargas. Na sequência, um engenheiro agrônomo e mestre em fitopatologia da RB, assessoria e consultoria, Ricardo Proustolin, falou sobre o controle de doenças e estratégias de manejo do mofo branco. Por fim, a engenheira agrônoma da Ematerascar, Joana Hanauer, palestrou sobre o manejo de pragas da cultura da soja. Na parte da tarde, a equipe visitou os experimentos de longa duração, com ênfase no manejo do solo e rotação de culturas da Embrapa Trigo. O Dia Estadual do Porco é um evento itinerante, promovido anualmente pela Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, em parceria com o município anfitrião. Em sua 46ª edição, o evento foi sediado por Santo Cristo, no noroeste do estado. Santo Cristo está entre os maiores produtores de suínos do Rio Grande do Sul. O Projeto de Lei nº 42 de 2021 reconheceu o município como campeão gaúcho de produção de leite e suínos no ano de 2019. Segundo dados da Inspetoria Veterinária do município, Santo Cristo reúne 170 mil cabeças em seu rebanho de suínos. O município possui 23 unidades de produção de leitões, 5 propriedades de creches e 62 granjas de terminação ou engorda. E é diante deste contexto que Santo Cristo foi escolhido para sediar o Dia Estadual do Porco, que atraiu produtores e lideranças de diferentes pontos do Rio Grande do Sul no último dia 12 de agosto. O evento, promovido pela AXURS e pela Prefeitura de Santo Cristo, contou com o apoio da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, da Fundesa, da Emater, Safras de Mercados e Sindicato das Indústrias de Cips. O painel sobre o mercado foi um dos principais pontos da programação, com a discussão de cenários que envolvem diferentes atores da cadeia, produtores, pesquisa, extensão, assistência técnica, fornecedores de insumos, indústria, consumidores e lideranças. Todos unidos em torno do setor. Segundo dados da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, a produção brasileira de carne suína em 2021 foi de 4,89 milhões de toneladas. O Rio Grande do Sul conta com uma produção de aproximadamente 870 mil toneladas de carcaças. Sétimo Seminário Regional de Plantas Bioativas e Homeopatia, No próximo bloco, alunos da APAI participam de uma oficina, em uma ação que também marcou o mês da pizza e o mês de aniversário do município. E na receita da semana vamos aprender a fazer sagu de bergamota. Não perca! De 21 a 28 de agosto é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Em Serafina Corrêa, a EMATER e a APAI realizam um trabalho em parceria desde 2010, com oficinas de artesanato e horta, incluindo atividades de educação e promoção da saúde e boas práticas no preparo dos alimentos. No mês de julho, os alunos participaram de uma oficina em uma ação que marcou o mês da pizza e também o mês de aniversário do município. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Hoje, então, nós estamos, mais uma vez, participando na Semana do Município com uma pizza. E hoje, nós temos uma pizza que será feita pelos alunos do EJA da APAI. Nós temos uma parceria com a APAI e trabalhamos a horta, trabalhamos culinária e artesanato. E a Sílvia e a Bete hoje vão nos ensinar a fazer uma saborosa e bem fácil pizza, né, Sílvia? Sim! Tu gosta de comer pizza? Sim! Gosta? A mãe vai! A mãe faz! E aqui na escola, tu sabe fazer, né? Vamos fazer essa pizza? Vou pegar agora! Calma! Só um pouquinho! Antes, vamos deixar a Bete contar um pouquinho da pizza? Sim! Vamos lá, Bete! 100 ml de água morna, 500 gramas de farinha de trigo, 5 colheres de sopa de óleo, 1 colher de sopa rasa de sal, 1,5 colheres de sopa de água, 1 colher de sopa de fermento para pão. Obrigada, Bete! Então, a Bete nos ensinou a fazer a massa, só que hoje nós já temos essa massa que está aqui pronta, né, Sílvia? Então, primeiro a Sílvia vai colocar o molho vermelho por toda a massa da pizza. Vamos lá, Sílvia? Vamos lá, Sílvia! Vamos lá, Sílvia! Muito bem! Vai espalhando bem, né, Sílvia? Para ficar bem gostosa essa pizza. Então, nós vamos fazer uma pizza com milho, ovo, tomate, cebola e o molho e queijo. E a outra nós vamos fazer com o molho, o queijo e fatias de presunto. Agora, nós vamos colocar umas fatias de queijo, né, Sílvia? Feito isso, e a Sílvia gosta de bastante queijo, pelo menos. É, tem que botar bastante, Sílvia. Muito bem, agora, a Sílvia, vamos colocar umas fatias de tomate e a pizza, cada um monta como gosta. Se depois ainda quiser botar mais uns pedacinhos de queijo em cima, também pode colocar. Muito bem! Agora, vamos espalhar uma cebolinha. E depois, nós vamos colocar o milho, né? O milho, Sílvia. E tu não vai colocar os ovos também, Sílvia? Ah, pode vir! Muito bem, devagarinho, com cuidado. Pronto, vamos descer aí? Vou botar um pouquinho de orégano, não gosta? Nós vamos fazer a outra pizza. E essa, Sílvia, já vamos colocar para assar, né? Sim. Então tá, tu quer levar para assar? Então vai. Eu vou botar um pouco cuidado para não queimar. Eu não queimou. Eu cuido. Muito bem, isso aí. A pizza está pronta. A pizza está pronta. E será que vocês vão querer? Sim! Nós temos, então, o Gustavo Somacal. O Marcos. O Marcos. A Maria Eduarda. A Maria Eduarda. O Ricardo Benvenhul. A Maristela de Lima. A Alain, a Bortolini. A Caroline. O André. A Elizabeth. E o Jefferson. E o Zila. Muito bem. Então, esses são os alunos do EJA. Temos também aqui conosco a professora Ati. Muito querida, que sempre é. E a gente, então, quer agradecer a todos vocês, por mais uma vez, participarem da nossa oficina, né? Que a gente faz a oficina de horta, oficina de artesanato, de culinária e saúde. Então, o nosso muito obrigado pela parceria da Pai com a Ematera, com a assistência social. E também o convite que nós tivemos para participar na Semana do Município, fazendo pizza. E viva Serafina Corrêa! Como é bom consumir bergamota in natura, não é mesmo? Mas esta é uma fruta que pode estar presente em diferentes pratos, simples ou sofisticados, doces ou salgados e até em drinks. Vamos ver como fazer um delicioso sagu de bergamota? A receita de hoje vai usar esta frutinha aqui, que é uma excelente pedida para o inverno gaúcho e de todos os lugares desse Brasil. Por que, Leila, que essa fruta é tão importante para a gente? Bom, no período do inverno a gente pode ver que várias... é a época das frutas cítricas, né? Que contém bastante vitamina C. E essa vitamina é bem importante para a nossa imunidade. Então, aí, a natureza é sábia, né? No período do inverno ela nos fornece os alimentos necessários para aquele período. Então, consumir alimentos da época é fundamental. Ela é excelente para se consumir in natura, mas hoje nós vamos usar ela de um pouquinho diferente. De que forma, Leila, nós vamos usar? Vamos pegar uma receita aí bem tradicional de sagu. E nós vamos trocar, então, o vinho usando o suco da bergamota. Então tá, vamos deixar a Leila fazendo a receita e eu vou ali fora lagartear um pouquinho no sol, saboreando essa deliciosa tangerina ou bergamota, como a gente conhece aqui no sul. Ou mexerica. Ou mexerica também. Para iniciar a receita, nós vamos colocar, então, o sagu na panela. Vamos usar 5 colheres de sopa ou meia xícara ou 50 gramas, para quem tiver balança e quiser pesar. Junto com o sagu, nós vamos utilizar 200 ml de água. Cravo. A gosto. Eu vou botar uns 5 cravos. E canela. Vai para o fogo, fogo baixo, com a panela tampada, de 2 a 3 minutos. Enquanto o sagu está no fogo, vamos espremer as bergamotas para extrair o suco. Depois de 2, 3 minutos cozinhando, nós vamos desligar o fogo e deixar descansando até amornar. Em torno de uns 15 minutos, 20 minutos. Agora já descansou, já amornou. Nós vamos acrescentar um pouco mais de água e novamente fazer um cozimento de uns 2 minutos. Por que deixar parado amornando? Porque ele vai cozinhando o grão internamente do sagu. Então, nós vamos acrescentar mais uns 100 ml de água. Ele fica esbranquiçado. Ligar o fogo e deixar mais uns 2 minutinhos. Depois de ferver a segunda vez, em torno de 2 a 3 minutos, nós vamos agora acrescentar o suco da bergamota. Em torno de 200 a 250 ml. A bergamota está bem doce. Eu não vou agora acrescentar açúcar. Quem preferir e quiser adoçar mais, umas 2 colheres de açúcar mascavo, 2 a 3 colheres. E mexer também. Agora ele vai ficar descansando para terminar de incorporar o sabor e de cozinhar bem o grão do sagu. Pode ficar de um dia para outro, descansando. Ele vai ficar mais consistente e incorporar bem o sabor. Está pronto o nosso sagu de bergamota, né Leila? É um prato fácil, rápido e que várias pessoas podem comer, né? Mesmo aqueles que têm intolerância a algumas coisas, não é? Isso. Então, esse é um prato... Hoje em dia, a gente tem muitas pessoas que têm alergias ou intolerâncias, como é o caso do glúten. Então, esse é um prato que não tem glúten. Quem não pode consumir açúcar também só tem o doce da fruta, né? O açúcar da fruta. Então, é um prato aí saudável e também de resgate aí, né? Porque o sagu é muito tradicional. Então, vamos experimentar agora? Nós temos então aqui um preparo pronto, né? Já fica... Ficou bem consistente de um dia para o outro. E agora vamos servir. Eu não coei o suco e deixei justamente... Só retirei as sementes e deixei justamente os gominhos da bergamota, né? Vocês podem ver que tem os gominhos aí. Decorar, então. E quem quiser pode também, com a casca devidamente higienizada, pode usar aí a casquinha também de bergamota para decorar e que também pode ser consumida. Vamos à degustação, Raquel? Vamos experimentar, então. Muito bom, muito gostoso. Tem o sabor da fruta, mas não é muito ácido, né? Muito bom mesmo. Obrigada, Leila. De nada. E um bom apetite. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com.br E vamos então às mensagens dos nossos telespectadores. Parabéns, muito bom o programa assistindo aqui do Japão, matando as saudades da roça. Deus abençoe a todos. Evangelista Joaquim, no sertão do Japão. Obrigada pela mensagem. É o Rio Grande Rural chegando até o Japão. Que maravilha. Celso Garcia, vocês são top. Amo vocês e seus conteúdos. Maravilhosas matérias. Muito obrigada, Celso. Vanderlei Moreto, parabéns pelo programa. Muito obrigada, Vanderlei. E se você quiser mandar um recado para a gente, pode enviar através do YouTube ou para o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre. E até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.